A tensão é crescente entre Ankara e Atenas e Erdogan disse recentemente que a Turquia poderá chegar de repente uma noite, deixando uma ameaça velada de ataque em território grego. Num encontro com a homóloga francesa, o chefe da diplomacia grega deixou um recado ao país vizinho e recebeu o apoio de Paris. Aconselho qualquer pessoa que sonhe com ataques e conquistas a pensar três ou quatro vezes. Somos suficientes para defender a nossa pátria, a independência territorial e a integridade. Sem hesitação, a França tem estado sempre ao lado da Grécia e de Chipre quando é necessário e quando os ataques à soberania podem ser uma tentação para os países vizinhos. Por isso, estivemos sempre ao lado da Grécia e continuaremos a estar. De visita à Bósnia, Erdogan clarificou a ameaça. Quando dizemos que podemos vir subitamente à noite, significa que podemos vir subitamente uma noite. Por que é que eu disse isto? Eles têm estas ilhas nas mãos e nestas ilhas existem bases e muito mais. E se as ameaças ilegais continuarem, então a paciência também chegará ao fim.